O melhor treinamento possível aplicado em heróis multitalentosos pode fazer até mesmo adolescentes conduzirem adultos em uma guerra, mas ainda não existe preparo que possa te treinar para um poder insuperável. O símbolo do medo segue invencível no campo de batalha e avançando à espera de seu rival em poder, mas mesmo sendo o aluno mais afinado taticamente, Bakugo nem chegou perto de ferir esse vilão. Seu choque foi tamanho que ele mal consegue se mover após o confronto, mas sua mente trabalha e suas explosões começam a nascer de novo em busca de quem sabe uma supernova que está nascendo de seu despertar. Se vocês verem eu piscando bastante, lacrimejando, enfim, não estou chorando não. É que meu olho está irritado, sinusite é foda, quem tem sabe. Mas bora lá para o capítulo, gente, sem enrolação. O Shigaraki nesse capítulo aqui trucidou o Bakugo mais do que ele já havia trucidado. O Shigaraki que está arrastando o seu braço, que está cheio de dedo, cheio de mão, cheio daquele monte de aparatos orgânicos que vem crescendo do seu corpo. E não sei a opinião de vocês, mas o autor aqui coloca, na minha opinião, uma desculpa para o Shigaraki ter um poder para utilizar contra a galera. Ele coloca um corpo que é quase que 100% adaptável, que é super forte, quase tanto quanto o All Might, que é super rápido, que tira até veneno que ele tirou nesse capítulo aqui e fala para a gente que o Shigaraki não, não está sem individualidade nenhuma, não sei o quê. Imagina se ele estivesse com todas as individualidades possíveis. Ele colocou o Shigaraki com esse corpo assim super poderoso para poder deixar também o Monoma e o Razor Head, todo mundo aí com uma função dentro dessa guerra. Isso o autor fez bem de colocar as funções, mas não sei se eu achei assim tão interessante o Shigaraki lutar com tantas limitações assim. Se bem que se ele lutasse sem limitações também ia chegar matando todo mundo. Se ele já fez o que fez com o Baku, imagina se ele tivesse o Erase dele, as ondas de rádio, enfim, todas aquelas individualidades que ele já tinha. Imagina se ele tivesse agora, ia ser do Balakubaku, né? Mas apesar de vocês saberem do ódio que eu já tenho para o Shigaraki, nesse capítulo aqui ele se destacou mostrando um pouco do seu lado All for One. Ele mostra um lado um pouquinho mais estratégico, um pouquinho mais meticuloso e também bem horrível assim, né? Que é de torturar o Baku psicologicamente. De um lado falando que ele nunca vai chegar nem à sombra do que é o One for All. Lembrando que ele não cita nem Deku, nem Midoriya, nem Izuku. Ele fala o One for All tratando bem como um objeto mesmo, como o poder e não como a pessoa que tem esse poder, né? Ele vendo o Baku, vendo todo mundo ali como pessoas com poderes e não as suas personalidades, né? Tanto o usuário do One for All, que é o seu maior rival em questão de poder, ele vê dessa forma assim, bem de objetificar mesmo a pessoa e o poder que ela tem, o nível dela que ela tem, para ver se bate com o nível dele. Nesse capítulo aqui, ele já chega tratando o Baku dessa forma e ele também fala que vai torturar, vai massacrar o Baku para quando o Izuku chegar no campo de batalha, ele já chega puto da vida e vem com o poder máximo para cima dele. Para ser assim, algo interessante dele ter ali no campo de batalha. Ele já chegou num nível que ele está ali soberbo. Não tem ninguém que bate de frente com ele, né? Precisa de um monte de gente, um monte de heróis se juntarem ali para poder tentar bater de frente com o Shigaraki. Dessa forma, ele fica soberbo e ele fala que o único desafio à altura é o Deku. E para deixar o Deku ainda mais poderoso, fervoroso ali no campo de batalha, ele quer destruir o Baku. Essa parte aqui é a parte meticulosa do All for One. Se fosse Shigaraki, ele só ia chegar a matar todo mundo. Pronto, acabou. Eu sou o cara que odeia todo mundo. Eu sou o cara que ia matar todo mundo. Essa é a ideologia do Shigaraki. Mas interessante que nessa parte que ele tem uma dualidade dele e ainda não sabe quem ele é direito, ele fica se chamando de Eu, né? Ele acaba aplicando alguns conceitos dos dois personagens Shigaraki All for One nessa pessoa que ele se caracterizou. Isso é da hora. E ainda pegando essas falas que ele diz para o Bakugo, quando ele fala que ele nunca vai chegar à sombra do que é o One for All, nessa hora a expressão do Bakugo muda totalmente. E desse momento da luta para frente, o Bakugo não consegue nem se mover direito. Ele não dá nem alguma esperança para os heróis de que ele vai conseguir se safar ali do Shigaraki. Lógico, ele tomou grandes cargas de poder do Shigaraki, grandes cargas de força no seu corpo. Ele deve estar com boa parte do seu corpo quebrado, estourado também. Porém, muito disso foi por causa do seu psicológico, né? Aconteceu com ele de uma vez nessa luta, o que o Endeavor demorou anos para perceber o que aconteceria com ele em relação ao All Might, né? O Endeavor treinou pra caramba para poder chegar no nível do All Might, mas chegou num certo ponto da sua carreira que ele viu que não seria mais possível. Foi o momento que ele decidiu o teu filho ali. Mas o Bakugo já sabia que o One for All era mais poderoso que ele, só que a graça estava em competir para chegar num nível parecido. E o Bakugo, dos três heróis ali que foram treinados pelo Endeavor, é o que mais se aplica tática, tecnicamente, dentro do campo de batalha. É o cara mais objetivo, é o cara que enxerga de uma forma melhor os caminhos para derrotar pessoas no campo de batalha, até agora dos heróis ali da UA, né? Mas mesmo assim, aplicando essas teorias do Endeavor na prática, junto com as suas individualidades, ele não chega nem perto do que é o poder brutal do Shigaraki. Isso quebrou o espírito dele totalmente. Ele vê que não importa o tanto que ele treine ali taticamente, teoricamente, treine todas as suas técnicas em níveis que ele possa aplicar no campo de batalha, isso nada importa se o Shigaraki é um monstro, é um cara irreal para o mundo mesmo de My Hero Academia. É um cara que superou todas as barreiras. E isso quebra ele de tal forma que ele não consegue se mover. E aí chega Mirio e o resto dos Big Three para tentar ajudar nessa batalha. A Neijiri chega aqui dando um significado interessante para suas ondas de energia. Ela usa as ondas de forma de suporte, né? Para ajudar tanto a Makiji quanto o Mirio, só que ela também pode usar elas em poder para tentar golpear o Shigaraki com as suas ondas. Como as ondas são voláteis e é só uma forma de energia, o jeito que ela usa é fazer as ondas girando assim e utilizando o poder de como ela bem entender. Mas ela também utiliza em uma forma ali como se fosse uma lança. Ela faz a espiral ficar pontuda e tenta perfurar o Shigaraki que acaba desviando essa lança. Mas como eu disse nas minhas análises do Big Three, a Neijiri tem um poder mais volátil, mais flexível. Um poder que não se aplica tanto a regras assim, né? A única regra principal é que ela tem que estar com a sua vitalidade em dia. Porque as ondas partem da sua vitalidade, partem do seu poder, partem da energia vital que ela tem. Então isso daí tem que estar em dia. Agora o nosso querido Sun Eater aparece com dois alimentos ali muito interessantes. Aparece comendo polvo e comendo escorpião. E juntando os dois, né? Apesar do escorpião ter uma cauda só, ele junta os múltiplos tentáculos que tem o polvo e acaba picando o Shigaraki e envenenando ele. Só que o corpo do Shigaraki é tão adaptável que ele faz com que uma boca surja onde ele foi picado e cuspa o veneno que tinha acabado de entrar no seu corpo. Não deu nem tempo de entrar na sua corrente sanguínea que o seu corpo já expulsou esse veneno pra fora. E o Mirio, além de salvar o Bakugo do Shigaraki, né? Que o Bakugo tava totalmente quebrado. Ele entra ali no meio dos braços, dedos, mãos, múltiplos membros do Shigaraki. Salva o Bakugo combinando a sua permeação onde precisa. E além disso também ele é bufado pelo poder da Negiri. O poder da Negiri fica uma espiral ali no seu punho. Ele consegue desviar de todos os tentáculos ali do Shigaraki e dar uma porrada bem na barriga jogar o Shigaraki pra longe. Além disso, aparece ali um conflito de ideias. Ele pergunta qual que é a ideia do Shigaraki, o que ele tem contra a sociedade e tal. E o Shigaraki fala a mesma coisa de sempre, né? Sociedade tá quebrada, sociedade tá falha, não gosta de ninguém, quer matar todo mundo. E em outras palavras ele fala que o Shigaraki é patético, o Shigaraki é ridículo. Ele fala que o Shigaraki nunca teve amigos, né? E graças a ele nunca ter amigos, ele não sabe que existem pessoas importantes que valem a pena lutar pra proteger. O Shigaraki acaba ficando chocado com essa informação, não consegue processar direito e toma o soco do Mirio em cheio. Depois disso, corta pra parte que tá o Bakugo e o Best Genest. O Best Genest fala pro Bakugo dar o braço dele, que ficou muito ferido, pra ele tentar enrolar com os seus fios ali. E o Bakugo mal responde direito. Ele tá fixamente olhando pro Mirio e o restante dos Big Three, lutando ali contra o Shigaraki. Ele fica repetindo na cabeça dele, né? Direita, dedo, finta. Direita, dedo, finta. Como se ele ainda estivesse no campo de batalha e olhando ali minuciosamente, ele sabe o que tem que fazer no campo de batalha. Mas ele não tem o poder suficiente pra isso ainda. O Best fica impressionado do tamanho da perseverança desse moleque. Porque o Bakugo conseguiu sobreviver do Shigaraki, que é uma coisa que não acontece com quase ninguém. E ele parabeniza o Bakugo por isso. Mas além disso, o espírito do Bakugo volta. Ele tinha sido quebrado no momento que o Shigaraki falou sobre o One for All, mas ele acaba voltando no campo de batalha agora, aos poucos. E uma cena muito interessante que acontece agora, no finalzinho, é que o Bakugo tá em prantos, pensando como é que ele luta no campo de batalha, como é que ele vai voltar, como é que ele pode ser mais efetivo. Mas ele tá chorando demais. E o que aparece ali no capítulo é como se fosse uma estrelinha abaixo dele. O que eu e muita gente, no primeiro momento, tratamos como se fosse um sinal de um despertar do Bakugo. Aquele despertar clássico que eu já falei pra vocês no vídeo, quando o herói tá ali no fundo do poço e de repente ele volta muito mais poderoso. Seria o momento do Bakugo voltar com uma supernova de explosões e botar o Shigaraki no chinelo. Depois, se vocês quiserem, comentem aí embaixo que eu faço um vídeo específico de como eu acho que será o despertar do Bakugo. Mas ainda tem uma segunda possibilidade pra isso, que é uma possibilidade mais folclórica, assim, né? A gente viu que lá no Dabi, quando ele foi derrotado e quando ele tava realmente no fundo do poço depois do Shoto derrotar ele, apareceu um brilhinho muito, mas muito parecido no peito dele, né? É um pouquinho diferente, mas é bem parecido também. Então, cara, diferença minuciosa ali. E o Bakugo aparece do lado dele como se fosse uma lágrima, mas como se fosse também um fio de esperança. Eu acho que ainda tem uma possibilidade do One for All ser uma individualidade que sente um pouco dos sentimentos das pessoas e que essas coisas que saíram, tanto do Dabi quanto do Bakugo, sejam ali meio que partículas que o poder do One for All, de certa forma, pode reunir pra juntar o seu poder com o sentimento das pessoas e derrotar o mal supremo que é o All for One. Eu sei que isso aí parece uma brisa gigantesca, né? Mas se a gente for lembrar do anime mais clássico que tem nos shounens, o Dragon Ball, mais especificamente o Dragon Ball Z, onde a gente tem a Genkidama, a gente vê que quando a Genkidama tá acontecendo, né? Quando tá juntando o poder máximo, as pessoas erguem as mãos e acabam passando como se fosse a energia delas através de umas coisinhas que parecem algo cristalino, né? Como se fossem lágrimas que fossem passando até juntar o poder máximo da Genkidama naquele momento. Eu acho que a segunda individualidade do Deku pode ser algo muito parecido com isso. Pode ser ele juntar a energia das pessoas, aparentemente no primeiro momento ele juntar só a sua energia, por isso que é tão perigoso utilizar, por isso que tem que ser usado no momento certo e bufaria ele de certa forma, né? Mas eu acho que ele ainda pode usar a energia das pessoas, seus sentimentos pra se bufar, se tornar um Deku super saiyajin com isso, né? E utilizar essa energia pra derrotar o Shigaraki. Agora, esse é o meu chute quase que certeiro da segunda individualidade do segundo portador do One for All, né? A segunda individualidade do One for All, a individualidade do segundo portador dele, tá bom? Então, cara, esse foi o capítulo 360, espero que vocês tenham gostado. O capítulo se chama Mesmo Depois de Tudo, e mesmo depois de tudo, Baku continua de pé, continua perseverante, mesmo chocado, ele ainda vai pra batalha. Quero muito saber o que vocês querem ver no capítulo 361. Eu acho que nesse 361 vai mostrar sim o Deku, porque agora tá mostrando os Big Three e tudo mais. Eu acho que vai mostrar mais uma palhinha do Deku, quem eram aquelas pessoas lá que ele achou no mar, ou quem eram aquelas energias que ele achou no mar, quem sabe, né? E vai mostrar, logicamente, um pouquinho mais da luta dos Big Three. Beleza, rapaziada? Comentem aí embaixo o que vocês acharam, nota pro capítulo. Beijão a nós, estalando a voz. Até mais, lindas e lindonas, e plus ultra. Falou! E aí E aí E aí E aí O que é isso?